Salve, salve treinadores! Nessa série de vídeos que eu vou produzir agora, eu pretendo mostrar pra vocês um pouquinho como foi minha jornada pegando do Ultra até o Master Solo, tá bom? Eu joguei basicamente com Blastoise e, olha só, como vocês podem ver, eu usei 3 itens defensivos. A faixa focalizadora, a barreira auxiliar e o escudo de pagamento. É escudo ou gol, na verdade. Todos os itens me dão um percentual maior de vida, eles me dão cura e eles me dão escudo. Então, por exemplo, a barreira auxiliar, quando eu solto o meu Unite Move, ela me dá um escudo e dá escudo para os meus colegas. Então isso dá um poder defensivo muito maior. O escudo ou gol me dá um escudo quando eu vou pagar e a faixa focalizadora me dá uma cura quando eu chego a uma vida baixa. Então isso me dá um potencial de pagamento muito grande quando eu estou avançado ou pressionando alguma lane. Além, é claro, de me manter mais subsistente sem precisar de um suporte. Então, quando eu jogo ranqueada de Pokémon defensor, eu gosto de me manter o mais independente do time possível. Por quê? Porque pode ter Troll, pode ter gente que cai. Então eu gosto de estar focado totalmente nas minhas habilidades, certo? Então, basicamente esses três itens defensivos. O Blastoise é um Pokémon com bastante vida, tem bastante resistência. A build que eu faço, ela tem bastante controle de mapa, que é o Surf e o Hidropump, que eu não sei em português. Mas é a Hidrobombo, eu acho, e o Surfar. Bom, falando da partida, eu começo indo geralmente na lane de cima, para dar uma pressionada lá na lane do Rotom. Evito ao máximo ir para a jungle. Vocês nunca vão me ver indo para a jungle, dificilmente vão. Apesar do Blastoise ser um Pokémon que demora para evoluir, eu consigo até que farmar relativamente bem na parte de cima. Então eu geralmente foco em tentar pegar aquele iPhone ali do meio, para dar pressão, junto geralmente com o meu colega que sobe na lane comigo. A gente pressiona bastante, até ser possível fazer com que haja o pagamento da primeira bolinha. Às vezes é claro que não é muito seguro ficar fazendo essa pressão, porque pode vir um speedster dali de baixo e me pegar. Mas eu, geralmente, quando eu consigo ver que há uma brecha para pagar, até pelos meus itens, eu vou lá e pago para potencializar, pegar level e forçar uma pressão de lane ali. Por exemplo, como vocês podem ver, eu pude pagar ali 12. No começo é bastante ponto. Claro que acumular não é muito legal, porque quanto mais você acumula, mais você demora para pagar. Geralmente a gente faz as abelhinhas ali, eu tento arrobar, para evitar com que o time oponente não tenha ganho de experiência. E eu tento farmar o máximo possível antes de acontecer o primeiro evento do Rotom. Então eu vou matando os Core Fishes também, vou empurrando os oponentes para trás. Dificilmente eu uso o Quebra Crânio à toa, apesar dele stunar, paralisar um por um breve período. Eu geralmente guardo ele para fugir. Aí eu vou, pago quanto dá, quanto menos ponto pago mais rápido. Lembrando que se você paga junto de algum colega, é mais rápido ainda. Então tentem sempre pagar juntos. Às vezes enquanto um está pagando, o outro toma o dano e vice-versa. Além de acelerar o pagamento, você blinda seu amigo. Fui tentar roubar um Core Fishes ali, mas não tive um êxito muito grande. Enquanto isso meus colegas estão farmando ali em cima e pressionando. Eu não fico indo para a lane de baixa à toa. Eu tento sempre manter a pressão de lane na lane que eu comecei. Mas é claro que pode variar conforme a comunicação do time. E como eu estou jogando solo, eu priorizo o meu objetivo central. Então a gente conseguiu fazer uma pressão ali na lane de cima. E como a gente dominou a lane, a gente vai tentar apagar. Na verdade a gente não foi apagar não. Eu achei que fosse, mas o passarinho atrapalhou. De qualquer forma, peguei o Surf. Eu já começo a ter uma pressão de mapa grande. E aí eu uso sempre o Eject Button, o botão de fuga, para poder fugir. É claro que ali eu não consegui porque tinha muito dano em cima de mim. Mas eu sempre guardo ele para tentar fugir. Por que eu uso o Surf e não o Rapid Spin, que é aquele golpe giratório? Porque eu gosto muito de controle de mapa. Vejam que eu desci ali para tentar ajudar o pessoal a fazer o Dreadnall. Visto que lá em cima tinha mais gente do meu time. O pessoal já tinha conseguido fazer o Dreadnall. Então foi coletar as moedinhas para ajudar o pessoal a pagar. E olha só. Olha o Surf. O Surf ele tira a galera de dentro da base. Isso é muito bom para esse set aí que eu estou usando. Porque eu consigo potencializar os meus pagamentos dos meus colegas. Isso também é bom para roubar Rotom. Porque eu sempre uso lá em cima. Vou empurrando Rotom para trás para dificultar o roubo do time oponente. Eu fui subindo pelo meio para poder potencializar o meu farm de XP. Porque o Blastossi demora bastante para upar. A gente está quase chegando na metade do jogo. E você vê. 4 minutos para poder evoluir. Sendo que eu já fiz bastante pagamento. O pessoal deu uma avançada em cima. Eu fui tentar ajudar na pressão da lane. Blastossi, apesar de ser defensor, ele tem bastante dano. Principalmente com a ultimate dele. Aí eu vou tentar apagar, mas eu acho que eu não vou conseguir. Porque o Talonflame tem muito dano. Então o meu escudo não dá conta. Usei o botão de fuga para fugir. Que a gente chama de Eject Button. Vou tentar me curar. Para poder segurar ali a base. Caso tenha alguma ofensiva do Talonflame. Fico indo. Eu fico girando, pessoal. Por causa do meio ele cura. Então isso faz com que ele cure um pouquinho mais rápido. Aí eu volto para a base. Como a gente já está em 5 minutos. Tem um trampolim. Então é seguro voltar quando tem 5 minutos. Vejam que faltam 15 segundos para o Dreadnought. Eu já vou me posicionando para ajudar. Enquanto isso eu atrapalho também o pagamento. E o pessoal já está dando aquela mitada. Vou me posicionando para atrapalhar o pessoal a fazer o objetivo. Ajudei o time a matar para a gente poder focar ali no Dread. Eu vou iniciar. Mas não é o ideal. Idealmente é começar com o DPS. O pessoal de dano. Porque o Blastoise não tem tanto dano. Então é muito perigoso isso que eu fiz. Tente geralmente fazer o objetivo só quando o time está junto. Porque evita a chance de roubar. Como estava relativamente seguro foi de boa. Mas poderia ter dado muito errado. Veja que o pessoal chegou poucos segundos depois ali. Olha lá. O Blastoise está com rápido de spin. Mas eu prefiro o surf. Essa é a build que eu sempre uso. Dificilmente vocês vão me ver jogando com outro tipo de item. Ou com outro tipo de golpes. Principalmente com o Blastoise. Que é o garantido para mim. Eu vou tentar pagar. Mas não vou conseguir. Porque eles cancelam o meu pagamento. Eu gosto dessa build porque ela tem muito controle de área. Infelizmente ali eu me prejudiquei um pouco. O Pikachu não me ajudou. Eu vou tentar fugir. Provavelmente sem êxito. Mas eu fiz o meu papel de atrapalhar eles. Enquanto lá em cima o pessoal está defendendo, avançando e etc. Eles fizeram bastante pagamento na base de baixo. O pessoal está priorizando a lane de cima. E eu vou descer pela concentração de pessoas para atrapalhar ao máximo o pagamento deles. Estão roubando nossa Django lá. Mas enquanto eu estiver ali, eles não pagam. Ou errou. Errou! Errou o surf ali. E a gente está quase na reta final do jogo. Dois minutos e meio. E trinta segundos para os ápidos. Sem objetivo aberto. Então eu vou tentar farmar. Para aumentar ainda mais a minha vantagem de experiência. O pessoal avançou ali. O que é muito perigoso. O Dragonite foi sozinho. Idealmente era para o time estar ali no meio. É por isso que eu gosto de jogar de forma conservadora quando eu estou jogando sozinho. Para evitar o máximo de problemas. Ficar atrapalhando o pessoal a fazer zapdos. E roubar XP enquanto eu posso. Chegou o outro Blastoise. Eu dei uma recuada para poder me posicionar. Talonflame me bateu forte. Eu vou ter que ultar. Dei uma ultada. Chegou o Dragonite na hora certa. Não sei se ele conseguiu pegar o meu Scorishield ali. O meu Bud Barrier. Mas eu... Quando eu ulto. Dá o escudo. Eu dei uma recuada para poder me curar. É melhor do que morrer. Talonflame vai segurar ali no meio. Enquanto eu estou me curando. E eu tento voltar o mais rápido possível surfando. Esse é outro motivo para eu gostar de surf. Ele me dá velocidade para voltar para os objetivos. Então a gente vai conseguir pegar os zapdos ali. Pressionando. A cada três golpes do Blastoise. Ele dá um... Uma acelerada no cooldown das habilidades. E eu vou pagar. Enquanto o pessoal vai se dispersando. Aí... Ao invés de voltar. Eu opto geralmente por ficar fazendo os pokémons ali na frente. Para farmar a experiência e pagar. O time se rendeu. Foi uma partida relativamente tranquila. A gente teve bastante vantagem. Eles tiveram dificuldade de avançar nas duas lanes ali. É claro que poderia ter dado um pouco de problema. Pela dispersão do time ali no final. Mas no geral foi uma partida bem positiva. Eu não fui MVP. Mas eu fiz uma boa quantidade de pagamentos. 130 bolas. É claro. Principalmente ali naquela reta final. Dando good job para o time. E essa foi a primeira partida aí do Ultra 4. Rumo ao Ultra 5. E a nossa jogada para pegar Master. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram. Deixem o like. Comentem. Se sentiram falta de alguma coisa. Se tem alguma dúvida. Que eu posso fazer vídeos respondendo. Shorts. Tamo junto. Pretendo trazer ainda mais esse tipo de vídeo. Explicando. Mostrando tiros. Melhores pokémons que eu jogo. E é isso aí pessoal. Obrigado por ter assistido até o final. Se puder compartilha. Um abraço do Zeke. E valeu. Um abraço do Zeke.